Olá, seja bem-vindo à disciplina Cálculo I do curso TADS, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Inicialmente um pouco sobre mim. Meu nome é Fidelis Anete de Castro e sou o responsável por essa disciplina no corrente semestre. Sou professor e pesquisador do IFES e aluno de doutorado em Matemática Aplicada do IMEC, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp, São Paulo. Como doutorando, faço parte do grupo de pesquisa MyLab, que é o Laboratório de Inteligência Computacional, e atuo nas seguintes áreas, inteligência computacional, redes neurais artificiais, memórias associativas, números hipercomplexos e processamento de imagens e sinais. Possuo graduação e mestrado em Matemática, ambos pela Universidade Federal do Espírito Santo. Realizei trabalhos de assessoria ad hoc para a SBM, Sociedade Brasileira de Matemática, e trabalhei como colaborador do INEP em Brasília. Também coopero há vários anos com o IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e com a UFES em trabalhos relativos à OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Agora um pouco sobre esta disciplina. O objetivo da disciplina Cálculo I é relembrar e introduzir alguns conceitos elementares de matemática, que formam uma base de conhecimentos que servirão para outras disciplinas desse curso e para a sua vida em geral, como para enriquecimento pessoal, para prestar concursos públicos, em seus trabalhos de conclusão de curso, etc. A bibliografia básica será o material impresso de Cálculo I, que já foi distribuído aos alunos, mas que também está disponibilizado em arquivo PDF aqui em nossa sala virtual. Além de estudar pelo material impresso, é importante consultar outros livros de cálculo para obter uma visão mais holística e elaborada sobre a disciplina. Embora a disciplina se chame Cálculo I, dedicaremos um tempo considerável relembrando conteúdos elementares de matemática do ensino fundamental e médio. Ou seja, este curso será também introdutório ao cálculo. A avaliação será bem simples. Teremos duas provas presenciais, valendo 30 pontos cada, 30 pontos de lista de exercícios que deverão ser entregues semanalmente em PDF e 10 pontos relativos a dois trabalhos, que valerão 5 pontos cada. Portanto, o total de pontos será igual a 100 e será considerado aprovado o aluno que obtiver o mínimo de 60 pontos. Sobre a sala virtual. Os conteúdos disponibilizados na nossa sala virtual são organizados em tópicos semanais de forma sequencial. Ou seja, os conteúdos estudados em uma semana servem de base para a seguinte. Em cada semana, você encontrará um arquivo PDF com a teoria proposta, vídeo-aulas diversas, uma lista de exercícios avaliativos e um fórum para tirar suas dúvidas relativas ao conteúdo da semana. Duas semanas serão diferentes, pois conterão, além do que foi mencionado acima, os dois trabalhos que serão propostos. Na semana anterior a cada prova, não serão disponibilizados novos conteúdos, pois elas ficarão como semanas livres para que você possa revisar os conteúdos propostos até então, tirando suas dúvidas com doutora à distância e se preparando com tempo e afinco para as avaliações. Nas semanas das provas, também não serão disponibilizados novos conteúdos para estudo, para que não haja perigo de confusão. Sobre estudar matemática à distância. Para muitos, estudar à distância é um desafio enorme, pois estão acostumados com o paradigma educacional tradicional, no qual há um professor no quadro negro despejando conteúdos e os alunos copiando e estudando, e muitas vezes aprendendo por osmose ou por repetição. Em EAD, você tem que ser autônomo, chefe de si mesmo e organizado. Tem que querer muito mais do que no ensino presencial. Portanto, aconselho. Reserve um horário diário para estudar essa disciplina. Não deixe acumular conteúdos e tire suas dúvidas com doutora à distância. Outra coisa, o estudo da matemática não é feito somente através da leitura ou assistindo o que é proposto. Você precisa ter lápis, borracha e papel em mãos, ir lendo, refazendo o que está sendo exposto, se certificando de que está entendendo, anotando suas dúvidas e frisando as partes mais importantes. Faça isso, ok? Finalizando a minha fala inicial, desejo-te sucesso na disciplina e que você alcance os objetivos almejados. Lembre-se do que dizia o saudoso Albert Einstein, o único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Grande abraço!